Olá, crianças, famílias, tudo bem? Eu sou a professora Gisele e no nosso vídeo de hoje eu quero iniciar com vocês a nossa roda de conversa. E nada melhor de começar com música para começar bem o nosso dia. Vamos lá? Chama sua mamãe, seu papai, seus irmãos, senta aí e faz uma roda para a gente iniciar. Sete dias, a semana tem, quando um acaba, logo o outro vem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, cantemos felizes a canção do dia. Hoje é, você sabe que dia é hoje? Segunda-feira, dia de alegria, todos bom dia. O meu canto diz que o dia de hoje será bem feliz. Bom dia, bom dia, famílias, como vai? Tudo bem? Bom dia, crianças, como vai? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia para o Gisele, como vai? Tudo bem? Então, eu espero que vocês estejam bem, tranquilos, interagindo com os seus filhos. A nossa semana vai ser muito legal, muito divertida. Vamos ter brincadeiras, vamos ter atividades, vamos ter também a nossa roda de história. Eu vou contar para vocês uma história muito legal. Então, eu espero que vocês aproveitem, curtam o seu filho, socializem com eles, tá bom? E interagem aqui junto comigo. Espero que vocês fiquem bem, tá bom? E fiquem aguardando as nossas próximas atividades, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho